Um abismo chama o outro. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42, versículo 7. O Salmo 42 expressa uma profunda tristeza num misto de aflição e ansiedade. O salmista sente que Deus está longe dele. Com isso ele se abate, se aflige. É natural que seja assim. Ao dizer no versículo 7 que um abismo chama outro abismo, é assim mesmo que nos acontece. Quando pensamos que uma situação está ruim, ela piora. Diz o salmista, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Além de um abismo seguido de outro abismo, como se não bastasse, diz o salmista, Todas, é isso mesmo, todas as suas ondas passaram sobre mim. No entanto, há um fio de esperança na vida do salmista. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Lamentações registra que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Lamentações 3, 25. Esse momento vai passar. Pode esperar. Espere confiando nele. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licênia Campinas, São Paulo.